Trabalhando muito, debaixo de sol, faltou água, mas assim, acho que são coisas que a gente aprende, no próximo não vai faltar. Quero parabenizar a sua criatividade de ter que colocar uma banheira que nem me passou pela cabeça, de emprestar uma torneira da comunidade, de encher as garrafinhas e taparando todos aqueles processos. E também, assim, a organização, tantos brinquedos, tem sobrado brinquedos. Dois caminhões de brinquedos, sobraram. Eu nunca imaginava, assim, que eu nunca tinha participado de um evento tão grande e eu estava ansiosa, a gente estava com medo de invasão e tal, não, foi muito bem orçado, né, então assim, eu acho que de todas as coisas que aconteceram, muito sol, muito calor, eu acho que valeu pena, né, a gente precisa parabenizar o grupo deles pela organização deles, né, se bem que é um viável, se bem que está aqui o exército, mas conseguimos talvez a comunidade, né, e se não tivesse eles, nós poderíamos estar sofrendo e falar, não mesmo, que a gente conhece a nossa comunidade, a gente estava com receio de invasão, de todo mundo correr e querer pegar, né, então eu achei muito válido. Que bom! É!